Olá, aqui vos fala é Doom e bem-vindos ao terceiro vídeo bônus do Mayhem em Single Valley. Hoje eu mostrei todos os clones e fitas do jogo. Nos vídeos bônus anteriores eu mostrei todas as conquistas e todos os colecionáveis. Na descrição tem todas as minhas informações do jogo, da desenvolvedora e da minha patrocinadora, Tiny Beard e playlist dessa série. Obrigada por assistir, obrigado pelo gostei e bora começar. Obrigado por assistir. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.